Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online vamos fazer uma missão que se chama ACU de San Andreas. Bom, tô aqui com o Nicolas. Fala aí, Nicolas. E aí? E aí, beleza? Também tô aqui com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal? Tranquilo? E bora lá, galera. Não conheço essa missão, vamos conferir aí. Então bora lá fazer essa missãozinha que tá carregando. Não sei o que tem que fazer na missão, não li a descrição, não li nada. Foi. Foi? Missão ACU de Los Santos. Roube o caminhão tanque. Bora lá, então. Pega um carro aí de quatro portas. Peguei carro de quatro portas. Entrei no carro de quatro portas. Opa, já peguei o caminhão. Ai! Eu já peguei o caminhão aqui. Nossa, que tiozinha. Cara, que tio arrombado. Eu preciso de ajuda, eu tô com o caminhão aqui. Bora, bora. Nossa. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê o caminhão? Ei, pra porra o tamanho do caminhão, véi. Vamos lá, tô protegendo. Vamos lá, precisar de o caminhão da Shell. Putz. Nossa. Eu preciso despistar a polícia antes, véi. Nossa, caramba. Cara, precisa de ajuda e não de... Liga pro Lester, cara. É, mantém essa opção ainda, véi. Nossa, que bosto. Eu também não tenho, cara, relaxa. Eita, porra. Oh, eu tenho, vamos ver. Vamos ligar pro Lester. Cadê os carros do polícia? Nossa senhora. Nossa, véi. Cadê o assassino? Ih, não atende, véi. Ele tá ocupado. Sai, policial arrombado. Sai, vou explodir, peraí. Deixa eu uma bomba. É, não tem, não. Boa. Vai, 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 vai. Foi. Boa, guri. Outra. Caraca. Foi mal, mano. Nossa. Ô, Nicholas. Oi. Quer pegar o caminhão aqui pra você ligar pro Lester? Peraí, deixa eu ver se ele atende, eu. Beleza. Tá me no helicóptero, mano. Quatro estrelas. Nossa, quatro estrelas, mano. Quem tá dirigindo? Eu. Vai, mano. Força, mano. Putz, véi. Quatro estrelas aqui. Tem duas só. Para o caminhão, para o caminhão. Putz, mas eu tô cheio de polícia. Tá, parei. Parei, parei, parei. Consigo? Vai, vai. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Com certeza. Andei, andei, andei. Tô sentando um palo onde eu posso aqui. Vai, véi. Pronto. Não, pá. Vai, 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 vai. Que foi? Ah, bater em mim ali. Nossa, calma, Tchê. Voltou. Putz. Furaram o pneu no nosso carro, mano. Putz, cara, e agora? Eu vou ficar andando aqui até dar um Scott Mundo pra poder ligar pra ele de novo lá. Beleza. Não, mas vai, eu acho que dá pra ir tentar indo pelo... pro objetivo, mano. Vai indo aí, ô Nikos. É que não diz o objetivo. Marca aí no mapa pra ele, mano. Tem um ponto amarelo lá, peraí. Sim. Nossa, eu apertei start. Olha isso mesmo, arrombado. Peraí. Pra mim, não tem. Pois é, pra mim, tinha. Tem, sim. Aqui tá piscando. Então marca lá. Vai que eu vou te seguindo aí. Putz, mas eu tenho que parar aqui, mano. Não para não, mano. Tá louco. Foi. Sai, 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 sai. Boa, consegui marcar. Segue aí, mano. Segue aí. Vem, 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 vem. Nossa, tá muito longe, véi. Calma. Tamo dando a volta aqui no quarteirão. Tô despistando a polícia aqui. Dois quilômetros. Vai, 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 vai. Ele tá despistando aqui, Tchê. Ah, Tchê, calma. Esse caminhão aqui é bem rápido. Velocos furiosos. Vem, isso. Nossa, véi. Você vai descarretar esse troço aí. Eita, nóis. Tamo cercado. Vixi, já era. Putz. Putz, é foda. Eu vou ter que ir pra lá, mano. Ajudar eles. Vamos lá, vamos lá. O problema, cara, eu tô com pouca arma. Putz, fiz cagada. Vai, vai, reto, vai, reto. Eles tão por ali. Tão aqui já. Já vira pra cá. Tem que subir a ponte. Vamos subir a ponte. Puxa, a vida, nós estamos por baixo. Olha eles passando lá em cima. Aham. Será que aqui vai? Aqui vai. Vai sim, vai sim. Nossa, olha no mapa, mano. Nossa, tem muita polícia. Nossa, o problema é que o carro tá com o pneu furado. Esse é o problema. É. Vamos ver aqui, ó. Jogar aqui, ó. Alan. Oi. Desce o caminhão, cara, pra eu poder desvestar, por isso. Nossa, tem que descer? Sim, não dá pra ligar pra ele com duas pessoas no caminhão. Putz, espera aí então. Deixa eu chegar, daí o Alan entra no carro. É, espera ele chegar aí. Alô. Meu Deus do céu, que tenso, cara. Vira pra direita. Não, mas ele... Pra esquerda, certo, certo, certo. Aqui, ó. Cadê o ôn? Pra poder ligar a ferência. Vai ligar a ferência. Nossa senhora. Nossa senhora, matou o Alan. Meu Deus do céu. Você tá no meio da rua, velho. Morreu? Morreu. Ah, f... Mas eu vou... Vai embora, vai embora. Calma, calma, vou voltar. Só que nem a Fênix, velho. Nascida cinza daqui. Você vai voltar sem polícia? Vai dar tudo certo. Ui, você tá aí perto, né? Ah, mas você tá sem polícia. Melhor nem entrar aqui. Beleza. Eu matei o motorista do carro atrás aqui de nós. Um minuto e dá pra ligar pro Lesk. Mas aí, tirei todo mundo? Não, tem mim. Nossa, peguei o carro da polícia lá e que é a boss aqui. Nossa, deu um headshot no cara aí sem querer, velho. Pô, cuidado que tem um carro da polícia aí que sou eu. Sim. É o que tá sem sirene ligado. Beleza. Vamos, vamos... Nossa, cara. Nossa, tem helicóptero ali. Nossa. Ah, velho, quer saber? Cadê meu C4 que tava aqui? Não tenho mais. Nossa, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Vai embora, vai embora. Ui. Ah, agora já tá aqui o ponto. Olha o helicóptero ali em cima. Já tá o quê, mano? O pontinho tá marcando agora pra mim. Ah, agora sumiu pra mim aqui. Ah, não. Tá piscando lá ainda. Tá piscando lá. Beleza. Pera aí. O Nicos tá despistando só ou ele tá indo pro lugar certo já? Não. Não. Tô esperando passar um minuto aqui. Boa, campeão. Bora. Ele tá indo no rumo. Vai, vai, vai. Ô, Alan, tu tá sem polícia? Oi? Tu tá sem polícia aí já, né? Ainda não. Tô despistando. Tô quase lá. Pera aí. Boa. Ah, não. Não dá ré não. Ah, droga. Você me pegou no pulo aqui, velho. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Falta muito tempo aí, cara? Não. 52 segundos. Putz, grila. Tá tenso de aguentar. Tá mesmo? Calma. Tia, calma. Nossa, olha ali que carro atrás da gente. Putz, cara. A gente tinha que trocar o carro, mano. Tinha que trocar o carro. Nossa, quase capotei. Caramba. Deixa eu matar o motorista desse carro aqui. Pera aí. Que mentira, velho. A polícia nem me viu ali. Sai. Droga. Morre. Matei, 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 matei. Vai embora, cara. Vamos trocar de carro? Vamos lá. Pelo amor de Deus, cara. Vai embora, velho. Nossa. Aqui, ó. Aí, aí, aí. Entra, entra, entra. Entra, entra. Vai embora, vai embora. Foi. Putz, o arrombado furou o pneu de novo. Certeza, velho. Não. Putz, eu já que furou. Desprestei a polícia. Boa. Vamos lá. Só entregar agora. Beleza, mano. Vai fugindo aí. Vamos chegando aí. Só entregar. Opa, aqui tem aquela blitz. Beleza. Opa, desprestei também. É aqui que desce? É aqui. Cara, nós estamos com cinco estrelas. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Cinco? Caramba, o que vocês estão fazendo aí, velho? Questão de tanque aí. Como assim? Vou fugindo aqui, velho. É, também, a gente roubou o carro da polícia agora, né, velho? Caramba. Mexeu com o brilho dos caras, velho. Já era, mano. Olha, e tamo fugindo das cinco lá. Pois é. Vai despistar. Vai despistar lá aí com a bosta, cara. Você tá pela rodovia, hein, Nicolas? Sim. Nossa, olha o carro lá. Meu Deus do céu. Tem uma blitz ali. Vamos por aqui, ó. Não bate de mim. Sai daqui. Espera aí, Nicolas. Não, não, vai ainda. Deixa eu ver se eu consigo fugir da polícia aqui, ó. Vou pegar uma carona com você. Bom, não tem... Atrás de nós não tem ninguém, Mike. Pode ir de boa. Opa. Olha o helicóptero ali, mano. Volta. Volta. Chegando. Pô, tu vai pegar de frente com a gente, polícia. Tô aqui com o Nicolas. Um quilômetro. Puxa, a polícia aqui, ó. Quase deu certo. Droga, mano. Vira, 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 vira. Boa. Bom, nós vamos indo lá pro objetivo, então. Certo. Vamos lá. Mas também tá indo pra lá. Cuidado. Ai, caraca. Agora morremos. Não, não morreu, não. Pelo amor... Putz, cara. Foi, 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 foi. Tá frenético aí. Tá. Meu Deus, velho. Ganhamos até um prêmio. 200 RP, o fugitivo. Boa. Aqui já chegou no lugar certo. Beleza, tamo indo pro objetivo. Só virar aqui, ó. Meu Deus. Boa. Vamos tentar se esconder, mano, aqui. Sim. Nossa, o Nicolas tá lá e que é a boss passando por cima dos carros aqui. É aqui, é aqui é o lugar de entrega. Sim. Já tão aí? Já. Vamos se esconder aqui, ó. Caraca, mano. Não tem que ficar escondido nesses containers aqui, mano. Até os policiais... Opa. Helicóptero lá, mano. Putz, grila, cara. Ô, Nicolas, você tá indo... Ah. Tá indo pelo caminho alternativo de boa. Toma. Ai. Nossa, tá enchendo de polícia aqui, mano. Tá mesmo. Vixe. Toma aí. Ai, menos de 800 metros pra chegar. Chega aí, mano. 700. Tô aqui com o Nicolas. Só eu sou esse aqui, Nicolas. Sim. Boa, derrubei o helicóptero. Não derrubei ainda. Mas os atiradores do helicóptero eu derrubei. Caraca, cara. Tem muito carro aqui na frente, cara. Muito. Tem mesmo. Só aguentar aí, mano. Eles tão chegando, mano. Eu tô aqui já. O Nicolas saiu ali atrás. Cara, quer que eu ajude a matar essa polícia? Ajuda aí, mano. Pelo amor de Deus. Olha ali, cara. Olha, esse carro saiu. Sai de perto, mano. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Ai, calma, calma, calma. Dá um desbloque, gente. Eu tô chegando. Nossa, quase eu fui. Quase foi o colímbio. Boa. Eu tô explodindo tudo. Sai daí, Alan. Puta, cara. Zero vidas. Ai, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele tá chegando. Ele tá chegando, mano. Como é que eu vou passar aí com o tanto de polícia que tem? Sei lá, mano. Só chegar aí e estacionar o carro aí, pô. Vai bater. Ai, morri. Putz. Tá chegando aí já, mano. Zero vidas. Zero vidas. Vou morrer. Putz. Vou morrer, cara. Entreguei, entreguei. Entregou? Boa. Boa. Vou jogar a granada. Acabou? Acabou. Caramba. Nossa, velho. Campeão. Tô até suando aqui, velho. Nossa. Um dinheirinho bacana até. Bem legal a suspensão. É, pois é. Bom, pessoal. Então é isso aqui. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo extra, deixa um like e um favorito aí, porque a gente pensou em sempre divertir vocês a mais aí nesse feriado, beleza? Então fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Nicolas. Tchau. E galera, todas as visões de todo mundo, seria muito importante que você assistisse todos, porque eu e o Mike tentamos fugir da polícia, o Alan tentamos entregar o caminhão, o Nicolas também. Todo mundo aqui, canal na descrição, beleza? Valeu, então. Falou e fui.